E aí, Alexandre, o final do ano chegou, o novembro já tá aí e com ele a campanha do novembro azul. Mas aí, você sabe por que essa campanha, né? Sei sim, Léo. Essa campanha foi criada para alertar o público masculino sobre o câncer de próstata. Mas qual a importância de discutir esse assunto? Cara, o câncer de próstata é a maior causa de morte entre os homens. Mas aí, cara, existe algum meio de reduzir o risco dessa doença? Se você fizer uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e cereais, e você fizer atividades físicas frequentes, você reduz bastante o risco de você desenvolver o câncer de próstata. E é claro, a partir dos 50 anos, você marcar anualmente uma consulta com o seu urologista e fazer o exame de toque retal e PSA. Mas, Vicar, falando nisso, você já fez algum exame? Já sim, já me antecipei. Até porque, cara, quanto maior cedo for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E você, tem esse cuidado também? Cara, eu tenho sido irresponsável nessa área. Você acredita que eu nunca fiz um exame? Mas depois desse bate-papo, vou marcar uma consulta com o urologista e vou fazer todos os exames necessários. Cara, eu vi uma pesquisa semana passada que 50% dos homens não vão no urologista. É um número muito alto. Não dá maneiro não, cara. Corre atrás de prejuízo. Não dá maneiro não, cara.